Olá meus amigos, para todos, muito boa tarde, para quem se está a ligar agora, estamos no Conselho de Mafra, em Chara do Bispo, é verdade, numa linda matiné, comecem já a partilhar, leginha oficial, aí através do Youtube, do Facebook e do Instagram, está bem? E agora vamos ao balho, vá balho, vá balho! Tudo começou naquela noite, quando sempre iremos encontrá-lo, você me olhou e eu olhei em você, e os olhares constricados, quando de repente, quase sem querer, você me beijou e eu beijei em você, a partir daí, tudo foi tão bom, foram só momentos de prazer, Ah, eu gostei, me acostumei, e a cada noite eu queria mais um pouco, me entreguei, me viciei, e agora estou a defender-te do teu corpo, Ah, eu gostei, me acostumei, e a cada noite eu queria mais um pouco, me entreguei, me viciei, e agora estou a defender-te do teu corpo, Tudo terminou, quando percebi, Que sou pequeno e estava amando, tudo aquilo que eu achava lindo, Pouco a pouco foi se transformando, e que era apenas fantasia, o que eu pensava ser amor, Ah, eu gostei, me acostumei, e a cada noite eu queria mais um pouco, me entreguei, me viciei, e agora estou a defender-te do teu corpo, E agora estou a defender-te do teu corpo, E agora estou a defender-te do teu corpo, Que eu venho e não sei de onde Mureta, ai, ai Mandado por nossa cama Mureta, ai, ai Tradiziram que eu te amo Mureta, ai, ai Se nasci pra te crer, mãe Mureta, ai, ai Eu venho e não sei de onde Mureta, ai, ai Mandado por nossa cama Mureta, ai, ai Tradiziram que eu te amo Mureta, ai, ai Se nasci pra te crer, mãe Mureta, ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tudo bem, Zara Eu sei que soube de flor e não tem jardim Preciso do teu amor e que esperam por a mim Eu desprezo de caldeira, não faz assim Mureta, ai, ai, ai Minha mureta, por nossa cena tem dó de mim Minha mureta, por nossa cena tem dó de mim E eu venho e não sei de onde Mureta, ai, ai Mandado por nossa cama Mureta, ai, ai Tradiziram que eu te amo Mureta, ai, ai Se nasci pra te crer, mãe Mureta, ai, ai Seguro firme as mãos para não perder O amor é que é todo teu e é bom para valer Quem já teve um grande amor e deixou ir embora Tenho a certeza que de tristeza e de saudade chora Tenho a certeza que de tristeza e de saudade chora E o meu eu não sei de onde Morena, ai, ai, mandado porque não sei quem Morena, ai, ai, para dizer que eu te amo Morena, ai, ai, se não se trata de querer bem Morena, ai, ai, para dizer que eu te amo Caldeirão perde a tampa, custa a dentro, deita fora E consultar a tristeza, às vezes não demora O jeito que um para vira, seja como for Se o amor passa, vira fumaça e vem outro amor Se o amor passa, vira fumaça e vem outro amor Eu venho não sei de onde Morena, ai, ai, cantado porque não sei quem Morena, ai, ai, para dizer que eu te amo Morena, ai, ai, se não se trata de querer bem Morena, ai, 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 eu venho não sei de onde Morena, ai, ai, mandado porque não sei quem Morena, ai, ai, para dizer que eu te amo Morena, ai, ai, se não se trata de querer bem Morena, ai, ai Morena, ai, ai, se não se trata de querer bem Se na xifra te crevai, morena É o meu grosso idiota, morena Matar-te por e do seco, morena Para dizer que eu te amo, morena Se na xifra te crevai, morena Sou o cowboy e o cowboy fora da lã Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho um chapéu e uma espora pra guiar O revólver encarmado e uma bola desdentada Sou o cowboy e o cowboy fora da lã Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho um chapéu e uma espora pra guiar O revólver encarmado e uma bola desdentada Quero abrir! Epa! Epa! Vivo no mundo, lá no meio da sear De manhã, lá pra cara, vem com um copo de água ardente Com umas migas e um café de churradeira Vivo à minha maneira e faço os dias contente Tenho uma vaga, uma alvaga e um morreiro Só sinto bem o medo em noites de troada E tenho um camo que é a minha companhia Não me tirei de mim e não gosto de fazer nada Sou um cavói, um cavói fora da lei Não imagino tudo aquilo que eu passei Tenho um chapéu e uma espora pra viar Por bola de intervário e o morreiro de estampar Uh, 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 uh E lá no monte tenho um colchão que falha A minha arma nunca falha E tenho um tiro bem certeiro E certa noite ouvi um cão a ladrar Viro tiro para o ar e partindo o caminho Vivo no monte, sou um homem com sorte Não tenho medo de amor e para tudo há uma cura E lá em casa não quero gente ruim As bruxas fogem de mim, vou sempre fazer um vencedor Sou um calói, um calói fora da lei Não imaginam-te naquilo que eu passei Tenho um chapéu e uma espora brandeada Por volver em carvalho e o meu amor desdentar Uh, 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 uh Lai, 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 lai Vamos ao sol! Viva a volta rija que ainda se aguenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta Que gente bonita, não pode ainda Linda-me cidade, linda-me cidade Viva a volta rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fizeste a canção Viva a cinquentão, viva a cinquentão Viva a volta rija que ainda se aguenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta Que gente bonita, não pode ainda Linda-me cidade, linda-me cidade Viva a volta rija que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fizeste a canção Viva a cinquentão, viva a cinquentão 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 Criaram os filhos sempre a lutar Trabalhando honestamente Sempre fico contento Sempre a levantar Com os filhos já criados Sempre preocupados Com o seu destabado Viva a malta rija que ainda se aguenta São os dos cinquenta São os dos cinquenta Que é gente bonita na flor da idade Linda-me cidade Linda-me cidade Viva a malta rija que sabe dançar E não vai parar E não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva o cinto então Viva o cinto então Tem tanto para contar Para partilhar Com a juventude Viva o dia a dia Com muita alegria Amor e saúde E quando forem felinhos Com os seus netinhos Vão ao jardim Como é bom ver luz na festa Gente tão honesta Sempre que se vai lá Viva a malta rija que ainda se aguenta São os dos cinquenta São os dos cinquenta E a gente bonita na flor da idade Linda-me cidade Linda-me cidade Viva a malta rija que sabe dançar E não vai parar E não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva o cinto então Viva o cinto então Viva o cinto então Quem tem sessenta Faz barulho Quem tem sessenta Oitenta Noventa Seis Centidez Cent e vinte Viva a malta rija que sabe dançar E não vai parar E não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção Viva o cinto então 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 Obrigado.